A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Teoflotone interditou um conjunto de lojas na tarde de ontem. O prédio foi abalado por um deslizamento de terra na base. Fantone Peço acompanha essa situação e traz agora a reportagem. As lojas e o prédio com apartamentos foram interditados pela Defesa Civil. O deslizamento de terra na base de uma das lojas deu alerta. Esse é mais um reflexo da correnteza do Rio Santo Antônio após o temporal na cidade. A Coordenadora da Defesa Civil diz que há risco grave para a estrutura. Houve rachaduras, trincas, há um deslocamento da alvenaria da parte estrutural do prédio. Então nós optamos por interditar toda a parte, porque se uma parte vinha abaixo, automaticamente vem puxando toda a estrutura. As lojas funcionavam como bar, lanchonete, além de venda de peças automotivas. Segundo Lívia, será necessário realizar obras para salvar o prédio. Agora é tomar as providências, eles têm que contratar um engenheiro para poder fazer um plano de estentamento ali para solucionar o problema do local. E além do acionamento da equipe de meio ambiente, tem toda uma notificação ali que precisa ser feita. Na semana passada, o temporal fez o volume do Rio Santo Antônio aumentar. O piso do posto de combustíveis desabou. Uma casa foi atingida pelo desvio da água e também desabou parcialmente. O muro do posto e a base das lojas caíram no rio logo em seguida. A limpeza do leito será responsabilidade dos donos dos imóveis, segundo a Coordenadora da Defesa Civil. O proprietário ali do edifício tem que proceder à limpeza do leito do rio, onde foi atingido com os destroços de desabamento e a terra que foi movimentada ali debaixo. A nossa equipe entrou em contato com o proprietário do prédio, mas ele não quis se pronunciar sobre o assunto.